Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 854 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 854 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Muito bem! A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 8 é maior que 5, já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa, então o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é 5, eu escrevo bem aqui e realizo então uma subtração fácil, porque 8 menos 5 é igual a 3. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí. Formou-se agora o número 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Professor, pode dar igual a 35? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 7, beleza? Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é igual a 35, eu escrevo aqui. E realizo então uma subtração. 35 menos 35 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. Formou-se agora 0,4. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 4. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 4 sem passar? Veja que uma vez 5 é 5 que já passa de 4. Então o número procurado dessa vez é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 5 é 0. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 4 menos 0 é ainda 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 854 por 5, o quociente inteiro é 170. Eu vou anotar bem aqui. E o resto é 4. Beleza, aqui está. Por exemplo, se você quiser dividir 854 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 170 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do resto. Agora, se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero a partir de agora. Formou-se aqui 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual, né? E isso só não pode passar. Então, o número procurado é o 8, beleza? Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40, eu escrevo bem aqui, e realizo, então, uma subtração. Muito fácil, 40 menos 40 é zero. Como não sobrou nada e não temos algarismos visíveis para baixar, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 854 por 5 é 170,8. Eu vou anotar bem aqui. O quociente exato dessa divisão é 170,8. Por exemplo, se você quiser dividir 854 reais igualmente entre 5 pessoas, cada uma recebe 170 reais e 80 centavos, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem problema. É isso aí. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo, tente realizar essa divisão aqui, deixe aí um comentário dizendo qual é o quociente inteiro e o resto. Se possível, dê uma aproximação para o quociente exato. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho